Fala rapaziada, boa tarde, boa noite, bom dia meus amigos Até que enfim galera, uma caçadinha A pintada novinha aí galera Um solzinho Aqui com a PCP E isso aí meus amigos Quero estar convidando vocês aí galera, pra entrar aí no nosso grupo de rif Tá rolando uma rif aí de mil reais no Pix Seis ganhadores Até o sexto lugar, beleza Cota baratinha, entra aí No grupo, participa, beleza Pix de mil reais O link tá aí no comentário fixado, na descrição Também tem um link do Red Dot Beleza Tá aí Tudo no comentário fixado, na descrição, beleza Entra aí, dá aquela moral pra gente Participa Beleza, termina lá galera Deixa a gente Consegue pegar alguma coisa Termina verificar ali Se vai vir alguma coisa 949, o sol tá quente Você pega algumas rolinhas Vamos ver o que é que aparece aí pra nós Beleza Aguarda aí Vai se inscrevendo aí no canal Normal os 17 mil seguidores Já são 16 mil e pouco inscritos Que eu já agradecer a todos Que estão se inscrevendo Estão comentando Deixando um like aí pra gente Beleza Isso aí galera Embreza Acabei de passar lá na selva De codorna É voando codorna Embreza vai ter Codorna na selva aí galera Ela tá viciada já faz uns dias Já Vou tá fazendo a tocar lá embreza E galera Comida de pomba aqui galera Mameleiro Já comecei a ver galera Uma pombinha voando na catinha ali pra cima Só que aqui dá pomba todo ano né galera Pomba voando Só que é na roça de mi Na seca Agora no mameleiro nesse tempo É Só dá em 10 em 10 anos galera Que deu em 2010 Em 2020 deu E agora até agora não deu mais no mameleiro Não dá todo ano na roça de mi Na colheita do mi Mas na mameleiro que é bom galera Que dá bilhões e bilhões de pombinhas O tempo que deu em 2020 galera 2010 e 2020 Eu matava até de 20 Alvoando Mas na baladeira Levar abate-buxo Mas não precisava nem atirar Abate-buxo Cheguei a derrubar galera Até 3, 4 Pomba voando Só de uma pedrada de baladeira Foi em 2020 Aí do lá pra cá Não deu mais não Mameleiro Não dá na roça de mi Mas no mameleiro não Mais rápido esse ano Algumas no mameleiro Que é bom demais Ficar matando assim Tudo cheio de pão galera Aquele mundão Fica aquelas É doido Isso aí mesmo Aguarda aí Vamos que vamos Merda Tchau 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 Chegou o mocotó graúdo Na espera esse Vai dar um belo frito Esse tá brabo Tchau Tchau Frito garantido Tchau Frito garantido Frito garantido E rapaziada A ceva tá A regularidade correta a ceva A ceva tá Arregulada a ceva A ceva tá Ali, se eu não me engano, deu 14 metros. Até regulado pra 15 metros. Deu bem no centro. Ou foi um bambu meu, eu não sei. Mocózão. Saiu um rabudinho em Belém, galera. Aqui era bom no céu do Mocó, galera. E agora voltou a ficar bom. Que eu botei, ó. E essa comida. Essa comida eu botei hoje. O bicho já sentiu, ó. Mocózão lá. É, rapaziada. Vamos lá recolher o frito, galera. Que nós conseguimos aí, beleza? Beleza? Que eu vou pôr o mianço. Freto bom, galera. O frito bom era pra ter rendido. Pra ter rendido. Três pombinhas azul. Três pombinhas azul e... Quatro rolinhos, galera. Que eu dei oito tino. Acertei quatro, pernei quatro. Pra ter rendido uma capanga. Mas tá bom. Não deu de bom tamanho aí, galera. Ou esqueci o rolinho. Esqueci. É, meus amigos. A temporada começou, meus amigos. Graças a Deus, galera. Graças a Deus. Eu não consegui um frito mais fácil, galera. Começou a temporada... Das rolinhas azul, galera. Eu nem sabia que tinha a temporada delas. Aí hoje eu vim... Deu vontade de vim caçar uma rolinha ali. E aí me deparei que... A temporadinha chegou aí. Tá fraquinha ainda. Tá começando agora. Porque o momeleiro começou a estourar, galera. Das pombinhas azul. Já conseguimos aí... É... Um frito bom, né? Dois rolinhas e um... Dois rolinhas com pombinhas azul e um mocó, né? O mocó, galera. Sentei o cheiro do miro. Eu botei o miro hoje. Ele já veio hoje. Apareceu um rabudinho lá também. Aí botei mais miro lá. Já tive a selva lá hoje, galera. Agora vai. É isso aí, meus amigos. Perdi uns tiros aí, galera. Perdi uns tiros aí. É... Por quê, galera? A tua caixa tá mal organizada. Eu já tinha renovado ela, mas... Nunca tinha a faz da reparação por dentro. E teve umas horas que eu não consegui ver o retículo da luneta, galera. Ela tá regulada pra 15 metros, né? Só que na distância dos paus lá redor eu já fiz a contagem no dote de baixo, né? Como é que vocês viram na rolinha azulinha aí. Aí tem hora que... Que eu olhando não dá pra me ver o dote de baixo pro carro que fica encandeado nos garrões, cara. O retículo não foca aí. Tem vezes que não dá de eu ver o dote de baixo. Eu penso que tá no dote de baixo e não tá. Mas deu certo. Deu certo. Era pra ter acertado mais quatro disparos, né? Entre o palmeio azul e a rolinha. Mas tem um frito bom aí. Por quê, galera? Aqui, ó. Já tem uns que já tão estralando. Esses aqui já são mais velhos. Esses aqui já tão estralando. Laranje. Então as palmeiras vão chegando. Provavelmente no começo desse mês já vai tá tudo estralando, galera. Vai dar palmeio azul até umas horas. Então é isso aí, meus amigos. Um fritinho aí pra vocês. O Mocózinho deu certo. Eu acho que o Mocó tá na recubagem, né? Que é de... O Mocó lá... Acho que lá dá uns 14 metros. 13 a 14 metros. Tá regulado pra 15. É isso mesmo. Por um metro. E é isso aí, meus amigos. Deu tudo certo. Temporada iniciada. Eu vou também, galera, pra cá, pra dentro. Eu vou... Eu vou fazer uma bebida, galera. Outra bebida. Porque... Ali quando o caldo era um seco. Uma vez ele secou, galera. E eu... Eu prejei pra manter ele cheio de água. Levando água nas costas. De 10 litros, 20 litros. Não consigo, galera. Água... Depois que... Que chegou o verão, a água seca do nada. Eu botei vazio lá de plástico também. E nunca segurou cheio, galera. Pelo caso que... Essa rocha, né? Que é a rocha lá do caldeirão. Ela esquenta demais, galera. Esquenta, esquenta demais. Não consegue segurar... A vazia nem de plástico lá. Não consegue segurar com água. Evapora tudo. Aí não mata, não. O chão é diferente na terra, né? Aí eu vou caçar um ponto aqui, galera. Arredor de lá. Já vou botar até vazio d'água. E agora, quando ele secou... Já tenho uma bebida fixa aí, né? Pra... Fazer umas caçadinhas jurídicas. Pome azul. Tamo junto. Até próximo, meus amigos. Muito obrigado aí pela audiência. Tava sumido, galera. Muita chuva. Graças a Deus, né? Cheguei. Tamo junto. O dia tá lindo, galera. Forte abraço a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.